Boa noite, Sons de Vez! Estou orgulho de estar a abrir esta sessão de 2018 deste festival. Muito bom estar aqui. Carlão inaugurou a 16ª edição do Sons de Vez, aquilo que é considerado o primeiro festival do ano. Estou feliz por diversas razões, mas já por estar a tocar, que é aquilo que eu gosto de fazer. Estar aqui e inaugurar o Sons de Vez também fico muito contente. Está com um bom cartaz e é um festival já de referência. E também fico contente por estar a tocar num auditório, que eu acho que é sempre um sítio privilegiado para assistir a um concerto de música. Muitas vezes nos outros sítios as pessoas estão a fazer outras coisas, não estão bem com a atenção ao que se passa no palco. E aqui temos a garantia que as pessoas estão mesmo ligadas, focadas. O ex-vocalista dos The Weasel tinha centenas de fãs à espera para ouvir os seus maiores êxitos em arcos de Valdovês. É a primeira vez que vejo o Carlão sozinho. Era fã dos The Weasel na altura, muito fã. E acompanhei sempre os trabalhos que ele foi fazendo, mas é a primeira vez que vou assistir a um concerto só dele. E estou com as expectativas muito em alta, porque também vi que o DJ Gloo, que também era um membro do The Weasel, era o DJ, que também faz parte do espetáculo. Por isso, estou a contar com muito. Espero que seja uma boa noite, até porque hoje faço anos e é mais para comemorar o meu aniversário que venho ao concerto. São os The Weasel, coincidem sempre com o meu aniversário, portanto, festejo sempre o meu aniversário nos São os The Weasel. Já vim ver The Gift há seis anos atrás, vim no ano passado Raquel Tavares e acho que entretanto vim a outros, não me lembro. Porque efetivamente no dia 3 de Fevereiro há sempre concertos, são de vez e eu venho sempre, faço jantar com amigos e depois vimmos ao concerto. Acho que não há nada melhor do que festejar assim o aniversário. Para Nuno Soares, diretor da Casa das Artes, este foi um bom arranque para o festival que decorre até final do mês de Março. Sim, acho que arrancamos da melhor forma, já tivemos a oportunidade dos três de ver uma parte substancial do concerto, era aquilo que nós esperávamos. O Carlão tem uma performance notável, é um comunicador nato, é um poeta, é um homem fortíssimo, é uma pessoa com uma personalidade muito forte e realmente isso comunicou. Para nós, nós tínhamos intenção quando pensamos no Carlão para arrancar a edição, esta 16ª edição de Sons de Vez, pensamos exatamente nisso para criarmos uma dinâmica de entrada. Normalmente o hip-hop fica mais para os momentos mais finais e nós quisemos arrancar com o nome consolidado. O concerto terminou com o público em êxtase, o Sons de Vez vai trazer a Arcos de Valdevez o melhor da música moderna portuguesa.